Atenção, atenção, bate na palma da mão A quem tá aqui, a quem tá aqui Pericão Vem, você me escuta Vem zambar com a gente porque nossa vida é curta Não fica de bobeira que o mal vem e te cutuca Nosso pagode pode ser a solução Samba com a gente, um partido ou qualquer sombra dolente É desse jeito que a gente fica contente E a galera bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu gosto assim, hein? Gostoso, né, velho, garçom? É desse jeito que a tristeza vai fugindo do meu peito E a alegria se abriga e é perfeito E não deixa espaço pra solidão Sem liga aí, a felicidade pode vir no minutinho An, 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 pericão, Tiaguinho O samba faz bater mais forte o coração Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pericão, pericão, canta aí Pericão, pericão, canta aí Vem, você me escuta Vem zambar com a gente porque nossa vida é curta Fica de bobeira que o malvente cutuca Nosso pagode pode ser na só noção Samba com a gente, no partido alto ou qualquer samba dolente É desse jeito que a gente fica contente É desse jeito que a tristeza vai fugindo do meu peito E a alegria se abriga e é perfeito E não deixa espaço pra solidão Se liga aí, a felicidade pode vir no minutinho An, 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 pericão, Tiaguinho O samba faz bater mais forte o coração Tá bonito, tá gostoso, tá bonito, tá gostoso Bate na fana da mão Vamos que vamos Pericão Tiaguinho